O mundo todo brigava por ter as grandes empresas gigantes, as grandes fábricas. Eu lembro aqui no Estado, repite as discussões de empresa que vai, empresa que vem, e talvez o grande desejo era ter uma montadora de automóveis. Esse foi o grande desejo. E a gente vê que parece que não se fala mais nisso, não é? Vocês perceberam? Por que, gente? Porque está mudando muito forte a forma como está se estruturando os ambientes competitivos, a competitividade, o tecido econômico e até o tipo de empresa. Debater a importância dos ecossistemas de inovação para uma nova matriz produtiva. Esse foi o tema do painel realizado no auditório do Parque Tecnológico da Unisc esta tarde. O evento contou com a presença do secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsonis Balestrin. A inovação tem um papel central na geração de riqueza. E a inovação não acontece mais dentro de uma empresa isolada, ela acontece nesses ambientes que a gente está chamando hoje de ecossistemas regionais de inovação. E nesses ecossistemas a gente encontra empreendedores, a gente encontra o governo, a gente encontra universidade, a gente encontra grandes empresas, trabalhando de forma muito colaborativa para gerar um potencial ainda maior de força, de atração, de investimento e a capacidade de gerar novas empresas. Eu acho que esse é o grande papel desses ecossistemas, gerar novas empresas para criar oportunidades de trabalho digno para essa juventude que vem aí. A gerente regional do SEBRAE, Eliane Klein, também participou do encontro. Ela apresentou o mapeamento realizado pelo órgão em que revela as vocações econômicas e as potencialidades do ecossistema de inovação de Santa Cruz do Sul. A gente vem trabalhando e se organizando para alavancar esses potenciais que a região tem. Então, ações já estão sendo realizadas, nós temos já uma governança instalada que está cada vez se fortalecendo mais, porque é importante a questão da governança para que as atividades realmente venham a acontecer de forma integrada, de forma a gerar melhores resultados. O evento contou ainda com a presença de representantes de entidades empresariais e da comunidade acadêmica. A vice-reitora da Unisc e coordenadora do programa Inova RS, na região dos vales, mediou o painel. Para a professora Andréia Valim, a inovação está aproximando pessoas das mais diferentes áreas. E isso vai trazer processos inovadores para todos. A inovação, ela decorre de três fatores fundamentais. O conhecimento, a colaboração e a criatividade. Então, nós percebemos que pensando junto, pensando com os atores da quadrupla hélice, que são as empresas, a sociedade civil organizada, que são as universidades e o poder público, os governos, a gente consegue pensar diferente, a gente consegue criar coisas diferentes. E a inovação é isso, é pensar soluções para aquelas dores que hoje a gente não está vendo solução. Hoje em dia, os serviços, eles estão muito pungentes. E essa lógica de entrega de serviço, ela está baseada no conhecimento, está baseada em estratégias, em bons diagnósticos. E é isso que nós estamos pensando. Santa Cruz do Sul, a região dos vales, é um ambiente, é um locus fenomenal para a gente desenvolver serviços, processos e produtos inovadores. Então, estamos trabalhando para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.